Apesar de que o bom dia do Pão de Açúcar eu sempre tive medo Mais um pouquinho aqui, enquanto não abre a gente vai filmando O que foi o bom dia do Pão de Açúcar? Ai! Você dá uma trepidada Não é que passa esse poste Ai! É horrível! É horrível! Isso é o Rio Amarelo É horrível Lá embaixo a estação Não sei se dá para aproximar Não dá, se a câmera não permite Essa pilha também já está acabando Acho que vamos parar com isso